Líder nacional, Cairala, Sanano Guzmão, louva espírito voluntarismo, com a comissão organizadora, a Tony Cup de Nandricho Nrua, Ronolo Resinrua. Joga Tony Cup, não é bem competente, com a equipa, Ronolo Resinrua, consegue animar no Atrai, o Iku Siu Ansira, e a capital dele. Joga Tony Cup, não é bem competente, com a equipa, Ronolo Resinrua, e isso é feito o referente, então, remata o sucesso. O nosso setembro é, então, em sede de 28 de novembro, mais bem, já foi lançado o longo do ano, e o leu e o orçamento. Então, a gente tem que me organizar, com esse mês de gestão de direito, então, o problema de voto e o financeiro, então, a gente tem que dar, então, hoje, dia 21 de dezembro, o que é orçamento financeiro. Então, o que a gente tem que dar, então, a gente tem que dar preocupação também, com a realização em setembro do ano, o leu e o financeiro. Mas, graças a Deus, também, estamos recebendo o valor, então, o que o que a gente tem que dar, então, a gente tem que dar, então, para esse ano, você tem que dar 3050 dólares. Você, 3050 dólares, E está zero, vai ser o arbitragem, depois a sua taxa, inclui a Itania Primozira. Também é que se montante a gente ganha, e está zero, o dinheiro financeiro, vai ser o dinheiro, nós vamos, a boa ação, a necessidade de ser o que vai 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 ser. Mas ainda não nosria o que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser, o que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser. Mas ainda que eu vou''s apreciar. O re Oo U Si U En Sir, vai ter certeza que você merece essa dificuldade, mas vai ter yanlış集 eisto o que vai ser 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 o que vai ser. O líder Carismático, Sanna Guzmã, O militar que mantém a presença em evento, vai ter certeza que você merece essa vontade de seferir, Não é orgulho que a comunidade será animada para o evento realizar. Não é orgulho que a comunidade será animada para o evento realizar. Se queres, José Domingos Madeira, reportagem desportiva.